Se o Bitcoin é uma arma, na lógica que você está me dizendo, não seria mais jogo que mais pessoas usassem essa arma para derrubar mais rapidamente os inimigos? O número de pessoas transacionando legalmente em Bitcoin nunca aumentou mais do que no esse ano. O hash rate nunca aumentou mais do que esse ano, já vai aumentar. Inclusive, os maiores compradores de Bitcoin, mesmo um monte de gente aumentando, continua triplicando. O número de CPFs, que inclusive publicamente na Receita Federal, o número de CPFs reportando Bitcoin, subindo, caindo, ele continua triplicando por ano. Mas isso aconteceu por conta do boom do ramo de finanças, por exemplo, que o pessoal resolveu entrar como investimento, especulação. E muita gente faz e perde muito dinheiro com isso. 100% das pessoas que investem no cinema convencional perdem dinheiro. Quanto é que você acha que é a inflação real no Brasil? Mas a questão é a seguinte, a questão é o que eu estou falando assim, quando você fala que a maioria dos CPFs aumentou muito o CPF na Receita que movimenta o Bitcoin, é por conta desse motivo, do motivo dos caras sobre especulação. É, eu vejo que hoje existe uma cultura de que quer ganhar dinheiro, compre Bitcoin. Exato, tem muito curso online de carinha que vende ação, que faz... Vai ter cada vez mais. Exato, é. Então, tipo, tem muita gente também que perdeu com isso. Mas a causa disso é o juro negativo. Nós vivemos em um regime de juro negativo. As pessoas conseguem entender intuitivamente que comprando imóvel, comprando CDB, comprando ações, eles se tornam mais pobres. Se você corrigir pela base monetária, a Bolsa quadruplicando ainda não recupera o que era de 2007. Veja o gráfico do ouro. Eu nasci em 81. O ouro só fez cair todos os anos praticamente até 2002, quando teve ETF de ouro. Aí o ouro se duplicou e depois só fez cair. O pico de 2011 foi 1.900 dólares e agora está 2.000 a onça, né? Tirando o período do ETF, o ouro nunca subiu dois anos seguidos em dólar. Isso é uma reserva de valor que foi um período de nove anos e teve um ETF de ouro, que teve um monte de ouro de papel. O negócio nunca subiu dois anos seguidos em dólar. Renato, me diz uma coisa. Eu entendi. A base monetária do... É isso. A coisa que foi usada como reserva de valor durante mais tempo na história da humanidade foi o cobre. E depois a prata e depois o ouro. Na época que o ouro era dinheiro, a maioria das pessoas não tinham ouro. Na época do gold standard, a maioria das pessoas do mundo nunca tocaram em ouro. Eles tocavam em cédulas, que era uma fração do ouro que eles não tinham pesado direito. Não precisa a maioria das pessoas saber nada de Bitcoin. A maioria das pessoas vai ter alguém que ele confia que entende de Bitcoin, ou uma plataforma que ele confie, ou uma plataforma que está dentro do sistema de governança, legalidade, que ele confia. Assim como hoje, a maioria das pessoas entendem o sistema financeiro atual. A maioria das pessoas entendem o que ele tem de ações. Eles confiam em alguém que é remunerado e tem um alinhamento para negociar isso. O problema é que isso foi quebrado pelo governo. O governo não permite, é impossível hoje você ter retornos reais na perda fixa ou na perda variável. Qualquer merda que abre capital, aumenta em 20 vezes o valor eixo. Hoje em dia a Bolsa de Valores é uma rifa de rico, porra. A inflação real não é um índice, o índice é mentira. A inflação real é um aumento da base monetária. Em real foi em média 23% ao ano após 2008. Se você for descontar, se você for corrigir pelo PIB do país, a inflação real do Brasil vai ser uns 35%. Como é que vai ser ano que vem, que acabou o plano real, que o Lula vai imprimir o quanto quiser? Existe alguma coisa que me dê garantidamente líquido 35% em real? Não, então você está perdendo dinheiro no Brasil. Então o que você está me dizendo... A população está 12% menos do que já foi no pico. Vai aumentar a população do Salvador? Mas eu entendi, agora a questão é a seguinte, o que você está me dizendo... Muitas vezes eu pergunto, eu tenho que traduzir na minha cabeça o que você está dizendo, e você me corrige se eu estiver equivocado. Então, de certa forma, o que você está me dizendo é que qualquer natureza de investimento derivada da moeda fiduciária, que é o real, ela faz você perder dinheiro quando você olha para o longo escopo de tempo. Desde 2008. O juro negativo só começou em 2008. Foi a grande crise financeira. Tá, beleza. E você me disse que o Bitcoin será basicamente, entre aspas, o lastro do mundo em um certo tempo. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre e fica claro. Você conhece o conceito de senhoriagem? Não. Senhoriagem é a remuneração pelo monopólio de impressão da moeda. Por exemplo, quando Portugal emitia moeda no Brasil, a senhoriagem era de 20%. Você chegava com a barra de ouro na autoridade fiscal portuguesa, e ele metia um brasão na barra de ouro, ou ele cunhava a moeda e ele devolvia 80% do ouro que você botou. Você podia circular eternamente aquilo ali como uma moeda oficial do Império Português. Beleza? Todo mundo sabe o que é quinto, o quinto do inferno, né? A gente não sabe o que é quinto no Brasil, não é isso? A gente pagava 20% do ouro minerado a Portugal. Isso é senhoriagem. O governo português não permitia que ouro não quintado, a quinta era o quinto, era o selo da quinta. O ouro não quintado era ilegal, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Certo, certo. Pronto. Agora a senhoriagem é 20% ao ano. Não é 20% uma vez para você rodar o dinheiro séculos. Por quê? Porque o real na sua conta é diluído 23% ao ano, porque os caras imprimem 23% mais o real. Na verdade, você perde muito mais, porque o PIB do Brasil vem caindo desde 2011, não é isso? O Brasil, sobre 50% em real, não recupera o que o Brasil era em 2007, 2008, não é isso? É isso que eu estou dizendo. Se você compreender, ler as seis lições do Lutfigno Mises, você vai entender que a inflação real é muito da base. E a base vai bombar. Não existe, é insustentável bolsa de valores em lugar que não tem legalidade. É insustentável bolsa de valores em lugar que tem juros subsidiados. Os três caras mais ricos do Brasil, acabou de dar um golpe de 50 bilhões, teve uma CPI para ficar puxando o saco deles, não é isso? A amiga de Dilma assumiu 300 bilhões da contabilidade, se for só um engano, ninguém vai ser preso, nós estamos dando risada. Você vai botar dinheiro numa desgraça dessa? Pelo amor de Deus. Bolsa é golpe, é tudo fraude ali. Não tem insustentável. Eu inclusive fiz uma carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado, fiz corno no exterior, demonstrando isso formalmente, não é isso? E renda fixa, pior, é perda fixa, porque remunera menos da metade da inflação real, que é o aumento da base. E me diz uma coisa, não existe investimento em rendimento negativo. Cada vez mais pessoas entendem isso, ou objetivamente, ou intuitivamente. Por exemplo, na época que a gente era guri, a gente teve uma faixa etária, tinha mais casa de material de construção do que padaria. Você lembra disso? O cara sabia intuitivamente que o dinheiro perdia valor, mas o material de construção não. Você bater essa laje é uma renda fixa, não é isso? Daqui da década de 80 e 90. No final da década de 90, as padarias superaram de novo a casa de material de construção. Mas investimento no Brasil, na época que a gente era guri, era terra e gado, que é 21% de retorno em carne por ano, ou bater laje, não é isso? A população brasileira vai subir ou cair? Justo, tem a tendência a cair. Estamos em uma crise demográfica. O Japão, nos próximos 40 anos, vai perder 40 milhões de pessoas. Nós vamos experimentar isso em nosso tempo de vida. Os imóveis no Japão, nos lugares prime, nunca recuperaram nominalmente o valor de 89. Vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer na Espanha. Todos os países, o pico do valor dos imóveis é o pico demográfico, quando a maior população é em nossa idade, não é isso? Passou, acabou. Você vai investir em quê? Fora que o imóvel não é seu. O cara chega lá e dobra imposto de morte, dobra IPTU, e o valor do seu imóvel é cada metade, não é isso? Então, você disse que, além de investimentos financeiros em real, investir em imóveis também não funciona. Não existe investimento em imóvel. Imóvel é consumo. Não existe investimento em regime negativo. Ninguém investe em Bitcoin. Você poupa em Bitcoin. Quem investe em Bitcoin é a Vanguardia, é a BlackRock, esses donos do mundo que estão agora comprando tudo do Bitcoin, porque esses caras querem capturar o ecossistema. O hash rate, o número de máquinas minerando, triplicou desde o all time high e com metade da remuneração, porque o preço caiu na metade. Por quê? Porque esses caras estão adquirindo todo o Bitcoin que eles podem sem interferir no preço. É por isso que eu estou aqui publicamente me doxando, explodindo a chance de minha família ser sequestrada, de eu morrer de maneira violenta, para salvar a sua família. Aproveite. Inclusive, se você quiser comprar um negócio lá, faça o curso e peça o seu dinheiro de volta em sete dias. Você não perde um centavo, não é? É legal isso. Você não perdeu um cartão e não paga nunca. Antes que você pague a primeira, já deu cashback, não é isso ou não? Agora nós estamos num patamar legal. É isso que eu queria entender. Então existe, sim. Eu vejo que você tem essa intenção de educar. Eu acho isso massa, cara. Não, isso é de graça aí. Agora me diz uma coisa. Isso é de graça. Ah, há cinco anos. O quê? Tem uma coisa importante que eu queria entender. É nosso dever, não é isso? Nosso mestre mandou pregar a verdade a toda criatura, não é isso? Certo. Pelo Bitcoin, ter essa atual volatilidade de curto espaço-tempo, e muita gente usando isso de uma maneira especulativa, para o afegão médio, para a pessoa que está querendo entender como entrar nesse mundo para poupar, como você disse, ele tem que ver isso somente como longo prazo mesmo, né? Não. Eu vejo isso como imperativo moral. Se o Bitcoin acabar amanhã, eu vou morrer financeiramente com minha consciência tranquila. Eu não fui comparsa de governo que quer castrar criança. Eu não fui comparsa de aborto, não é isso? Zero nove? Seu lugar é com puta, zero nove. Seu lugar é com clínica de aborto. Você não é isso? Lembra disso, do negócio lá do Drapa de Alente? Seu lugar é com puta, seu lugar é com cafetão, zero nove. Então isso significa que... Meu lugar não é com puta, meu lugar não é com cafetão. Eu não vou financiar clínica. Vocês podem me matar, vocês não podem me roubar, e vocês não podem me fazer ser comparsa de castração de criança. Isso eu tô fora de pedofilia, de negócio de pedófilo, de negócio de orgulho gay. E eu não vou ser culpado. Meu dinheiro não vai financiar isso, bicho. Você pode me matar, eles não vão me roubar. Então, mais do que... Agora, meu dinheiro não vai financiar isso. A questão pra mim é essa. Como que tu soluciona o dia-a-dia... Como? Como? O Renato, como tu soluciona pro dia-a-dia? Pro teu dia-a-dia de gastos, coisas assim. Você faz o quê? Conversão toda hora? Ou você vai em locais só que recebe de Bitcoin? Eu vivo do meu salário. No dia que eles me demitirem aqui, eu me pico desse país. Eu vivo do meu salário. Ah, tá. Você recebe em reais e trabalha com real em volta. Esse negócio desse curso aí já gerou um fluxo de caixa com 5 anos de meu gasto. Os caras me botavam fora e ainda tem uns 5 anos de gordura pra torrar. Inclusive, eu não tenho um centavo na conta. Meu saldo em reais é menos 200 mil, eu devo. Eu tenho um consignado de 1,39%. Se você quiser me emprestar dinheiro abaixo disso, pode me chamar que eu quero. Então, eu tenho colateral. Então, no dia-a-dia, como é que você soluciona? Usa real mesmo. É isso que eu queria entender. Eu recebo... É, você conhece Lady Gresham? Você já ouvi falar nisso? Não. Ah, eu ouvi falar. O pessoal falou no vídeo. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é o que circula mais. Em qualquer trincheira de guerra, a pior comida é o que circula mais. Todo mundo quer se livrar e tudo é precificado naquilo. As piores moedas são o que circula mais. Se você tiver acesso a ouro e prata, o ouro ganhou... Por que o ouro ganhou da prata durante 20 séculos seguidos? Você sabe por que o ouro ganhou da prata durante 20 séculos seguidos? Não. E a prata ganhou do cobre durante 20 séculos seguidos? Há 10, 15 anos atrás, a platina custava o triplo do ouro e hoje custa um terço. Por que? Não sei. Isso vai para a minha terceira objeção. O Júlio falou que você saber que existe Bitcoin não significa que você não vai parar de comprar ouro, prata, bronze, não sei o que lá. Eu tenho ouro, mas não ouro físico. Por exemplo, na hora que você compra moedas, você tem uma coisa que vai continuar tendo valor, mesmo que o ouro viripou. Uma moeda de alumínio, da época que o alumínio valia mais do que ouro, é uma coisa mais valiosa do que uma moeda de ouro daquela época, não é isso? É uma prova da história da humanidade, que eles estão querendo apagar e reescrever. Uma moeda de ouro de 20 dólares a onça me prova que o dólar americano se desvalorizou mais de 90% em menos de 70 anos, não é isso? Isso é uma prova física da desvalorização do dólar americano. Uma moeda imperial de ouro e prata é a prova material da superioridade moral do império em relação à república, não é isso? Ou não? Eu entendo. Inclusive aquelas cédulas de um milhão de marcos, um bilhão de marcos, isso é uma prova material da história da humanidade, não é isso ou não? Então, eu teria ouro, mas nunca barra, nunca nada disso, eu teria ouro numismático. Porque sempre vai ser, daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, uma moeda do Velho Oeste, sempre vai ser um colecionado, sempre vai ser um presente do caralho, mesmo que o ouro vire pó, não é isso? Entendi. E isso não é... Mas voltando, quem compreende o Bitcoin não vê nunca mais nem o ouro, nem a prata, nem o cobre, nem essas merdas como dinheiro. A prata hoje em dólar vale menos do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Ah, quando eu nasci, o valor nominal da prata era mais do que o de hoje em dólar, que o dólar é uma desgraça, que tem 50 anos, mas tem 20 vezes mais dólar do que quando eu nasci, não é isso? Ele foi diluído em mais de 90%, e a prata nominalmente, que é sem a correção, vale mais naquela época do que agora. Mas voltando, ó, posso... Fique à vontade, homem. Está livre. O que é que tem de Bitcoin? Por que o ouro vale mais do que a prata? Quantas gramas de ouro compram de prata? Ah, agora de cabeça eu não consigo dizer. No Egito Antigo, tinha escrito lá na pirâmide que era 4 para 1, beleza? No Antigo Egito, inclusive esse negócio de fazenda e tal, eu não contorno muito. Não se baseia no critério de escassez, Renato? De dificuldade de distração, etc? É escassez, isso. Existe uma concentração na terra de 18 para 1 entre o ouro e a prata. Só que a prata, quase 90 gramas de prata para comprar uma de ouro. Porque não é apenas a distribuição, não é apenas a escassez física. É uma proporção entre a inflação e o estoque, o quanto é oferecido por ano e o estoque. Isso determina um negócio chamado elasticidade. Tem elasticidade de oferta e elasticidade de demanda. Todos os países que insistiram em rodar cobre quando entrou a prata foram destruídos financeiramente. Todos os países que insistiram na prata quando o ouro passou a ser valor foram destruídos financeiramente. Todos os lugares que estão insistindo no ouro, enquanto o Bitcoin... Porque o Bitcoin tem metade da inflação do ouro e vai ter um quarto daqui a quatro anos e vai ter um oitavo daqui a oito anos. E sistematicamente nunca existirá menos do que 23 quilos de prata para... 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. A inflação do Bitcoin vai ser cada vez menor em relação ao do ouro. É isso. O Bitcoin... Só que você compreendeu o Bitcoin. Você vai compreender que ele é, em todos os critérios aristotélicos de dinheiro, ele é mais transportável, ele é mais divisível, ele é mais tudo do que o ouro. E mais escasso. Então, tipo, não teria sentido de você acumular ouro na hora que tivesse Bitcoin. Só se fosse uma coisa extremamente colecionável e não como investimento. Novamente, como ré de consumo, não é isso? Qual é para você o ponto mais frágil do Bitcoin? O operador, né? Me assusta aquele negócio da quantidade de milhões de moedas perdidas. A maioria dos cyber-ataques atacam o sistema, a máquina ou o operador. Isso é um ataque de rede social, não é isso? É finishing, é doxing, não é isso? É SWOT, é atacar o operador do sistema. Qualquer sistema... Porque o Bitcoin não é uma plataforma, não é isso? O Bitcoin não é uma plataforma, é um protocolo. O Bitcoin é um sistema de consenso. Você não tem como atacar isso. A vulnerabilidade do Bitcoin são as pessoas, né? Isso é como você falou. Quantas pessoas hoje em dia são preparadas para ser torturadas até a morte? Quantas pessoas estão preparadas para assumir a responsabilidade de ter um papel com a senha que se você não escrever esse papel em três, quatro lugares e ele for perdido, você perde o patrimônio de sua família de gerações? As pessoas não querem assumir a responsabilidade, bicho. A maioria das pessoas hoje, um homem se comporta como mulher, a mulher, a maioria das pessoas hoje, se comporta como criança. O cara não é capaz, é incapaz de assumir a responsabilidade, dizer eu fiz merda, eu vou pagar, eu assumo a responsabilidade, eu vou estudar. As pessoas, a maioria das pessoas hoje são adultos ou são crianças mentais? Quer que o papai... Todos nós nós temos criança. Nenhuma criança de cinco, seis anos quer... Ele não quer, ele vai dizer que quer, mas ele não tem vontade nenhuma. Ele quer que o pai diga como é isso que faz bem para você, você vai estudar, agora tome banho. Se ele fizer o que ele quiser, ele vai ser infeliz. Se você dá uma criança de cinco, seis anos o que ele quiser, vai pegar a cara e não vai estudar nada, não é isso? Vai ser uma criança infeliz. Ele quer ter pai e mãe que dê comida a ele, que assuma as decisões dele. O problema é que hoje em dia adultos são assim. A gente vive numa sociedade que o cara quer que o governo dê comida a ele, que o banco se responsabilize em cadê o dinheiro dele, não é isso? Que é corretora, não é? Esse cara está... Quando você quer o impossível, quem é que vai lhe satisfazer? Entendi, entendi. E quem é o príncipe da mentira, quem é o pai da mentira? Faz sentido. Na hora que você quer o impossível, meu irmão, você entregou sua alma ao diabo, não é isso? Justo.